O carvalinho faz barulho Vai maninha, vai Aperta aí Eita mamãe Aperte mamãe o botãozinho, aperte 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 o botãozinho mamãe Aperte Cadê os pocoques, aperte Aperta os pocoques Aperta aqui, aperta aqui Aperta aqui, aperta Aperta Assim olha Aperta Aperta Esse poco aqui fala, mamãe Vai pra mamãe Eeeeee Mas não é meu papo Haha